Olá família, tudo bem com vocês? Vim começar mais um vídeo aqui para o canal. Contar uma novidade. Há umas semanas atrás, acho que duas semanas atrás, uma amiga minha, uma vizinha na verdade, de porta com porta lá do apartamento onde a gente morava, entrou em contato para perguntar se eu não queria uma doação de um cachorro. Que uma amiga dela não estava podendo cuidar do cachorro e aí ela estava querendo doar e perguntando a mim se eu não queria receber de doação, adotar, na verdade, esse dogzinho. Ele é um shih tzu. E aí eu fiquei assim balançada, conversei com o meu esposo, conversei com as crianças, com todo mundo para poder ver o que eles achavam, se concordavam e aí todo mundo aqui é louco por cachorro, por bicho e todo mundo quis, né, pegar o cachorrinho. E aí a gente deu uma resposta positiva a ela, porém, ela não me deu mais retorno. Ela disse que ia conversar com a dona do cachorro, que na verdade, aí ficou ruim aqui a luz agora, que na verdade ela estava ainda indecisa porque ela estava apegada, porém, como ela estava com condições de cuidar, ela estava querendo doar, né, para adoção e a gente ficou esperando. Na verdade, eu até já estava desanimada, eu pensei até que tinha dado errado, que ela decidiu não doar mais o cachorrinho. E foi, passou. Quando foi hoje, pela manhã eu acordei já com mensagem aqui no celular da minha amiga. Tamiris, olha, tu vai querer o cachorro, agora tu tem que me dar o retorno até as 12 horas da tarde, porque ela já tem uma outra pessoa, que é uma amiga dela, que disse que ia querer ficar com o cachorro, porém, tu tem que decidir porque o cachorro tem um ano e seis meses, e como tu tem um pastor aí, pode ser que eles entrem em conflito, porque são dois machos, né, e macho geralmente é territorialista, apesar que o Nazus, ele é muito dócil, porém, ele não é tão amigável com outros cachorros, pelo menos não os que passam aqui na frente de casa, né. Com os daqui de casa, ele sempre tentou fazer amizade, até com o Dinhzinho mesmo, que o Dinh, a gente era o nosso primeiro cachorro, ele já era adulto quando o Nazus veio pra cá, o Nazus era filhote e o Dinh era adulto, e o Dinh que nunca quis uma aproximação muito boa com o Nazus, mas o Nazus sempre tentou a aproximação, sempre tentou brincar, a gente pegou agora o Sam, e ele brinca muito com o Sam, mesmo às vezes ele querendo mostrar ali que quem manda é ele, e mesmo assim ela ficou com receio, né, de eu não querer por conta disso. E aí eu conversei com o pessoal, mandei mensagem pro meu esposo que ele tinha saído hoje, com o Yuri, pra fazer um serviço, acho que lá em outra cidade, né, em Jaboatão, não sei se vocês conhecem. E aí eu liguei pra ele, ó, Cleiton, Nilda entrou em contato, me dando um retorno positivo sobre o cachorro, perguntando se a gente vai querer, e aí, o que é que você acha? Aí ele disse, ó, também, por mim eu pego, porém tem que ver de quem vai ser o cachorro. Eu até sugeri, não, então vai ser seu, você cuida. Ele disse, não, eu não vou cuidar, o cachorro não vai ser meu, tem que ver outra pessoa. E a Yasmin, não, eu quero, eu quero, eu quero, foi uma briga dela e a Isabelle, pra saber quem ia querer o cachorro, e a Yasmin, não, eu quero, eu fico pra mim, eu cuido e tal, não sei o que. Então eu dei o retorno positivo. E nesse momento, Cleiton tá trazendo o cachorrinho. Ele voltou do serviço, ele terminou lá o serviço que ele tava fazendo, e aí passou lá na moça que tava fazendo a doação do filhote, filhote não, né, já é do cachorro, e daqui a pouquinho ele tá chegando. Então eu vou filmar pra vocês aí a reação das meninas vendo o cachorro pela primeira vez. E também dos cachorrinhos, né. O Sam, eu tenho certeza que vai brincar muito. A Sky vai latir muito, porque ela late muito, principalmente pra outros cachorros, porém ela não é arisca de querer morder e tal, é só latição mesmo. E a minha preocupação é mais com o Nasus, né, que tipo, ele estranhe. Porém, eu acho que como a gente vai estar ali perto, comandando tudo, eu acho que ele não vai estranhar muito. Mas vamos ver, eu vou mostrar pra vocês. Assim que ele chegar, eu já pego o celular aqui correndo, e vou mostrar a reação de todos aí pra vocês. Ah, e antes então de começar aqui o vídeo, já deixa o like aí no vídeo, tá, pessoal? Que nos ajuda muito no crescimento aqui do canal. E o YouTube entende que vocês estão gostando aqui do conteúdo, estão gostando dos vídeos, e aí indica pra mais e mais pessoas. E aí a nossa família só faz crescer, né, isso? Então, assenta o dedo aí, porque não dói, vocês não pagam nada. É de graça, tá, pessoal? É de graça. Não gasta dinheiro nenhum. Só clicar aí, ó, inscrever-se nesse botãozinho vermelho. Deixar o curtida aí no vídeo, que ajuda muito. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tô aqui pra responder, tá bom? Então, beijão, bora lá pro vídeo. Ó, gente, eles acabaram de chegar. Vamos lá. Pera, Nasus. Ai, meu Deus. Calma, Nasus. Ele vai subir na tua camisa aí. Eita, derrubou óculos. Eita, que alegria, meu Deus. Que alegria. Que alegria. Olha pra aí, olha pra aí a alegria. É muita alegria, meu Deus. É muita alegria de ver esse pai, Jesus. Você tem o cheiro de cachorro, hein? Olha, olha ali. Ó. Aqui, Nasus, aqui. Ai, gente, olha como ele é fofinho. Que carão, que carão. Pera aí, Nasus. Ele quer cheirar, quer cheirar. Nasus. Nasus. Senta. Prendeu o Nasus ali. Pra poder... Pega aqui, Yuri. Prendeu o Nasus pro Nasus não querer morder o pequenininho. Senta, Nasus. Bota ele no chão agora, amor. Ele tem o cabelo cacheado, amor. É. Nasus. Quem tem maniguinha pra fora? Senta. Ele tá sentindo os patas sua. Senta, senta. Bora, gente chama. Segura a guia. Isso. Olha, a gente caiu com a banana rapinha, ó. Senta. Semi. Senta. Tá cheirando. Senta. Ó, Semi, o colega. Que eu? Olha, Semi, um colega. Que enorme. Bom, colocamos a guia aqui em todos, porque o Nasus não... Não... Foi muito amigável, vamos dizer assim com ele. A gente colocou pra cheirar. O Semi também. Ele é muito brincalhão, então ele quer brincar, ficar latindo o tempo todo. E o cachorrinho, ele ainda não tá acostumado. Ele é muito dócil, muito quietinho, ó. Desde a hora que ele chegou, a gente nem escutou a voz dele. Ele não latiu. E aí fica esses dois maloqueiros aqui, latindo em cima dele. E aí a gente colocou a guia pra trazer eles aqui fora um pouquinho. Acho que vai demorar um pouco pra o Nasus se acostumar. Porque, como eu disse, é outro macho e é adulto. Mas ele tá ali, ó. Explorando a nova casa. Então, pessoal, hoje é um novo dia, tá? Como vocês viram aí na filmagem, o Nasus não tá sendo muito amigável com o novo morador aqui da casa. Até soltei eles agora aqui. Já é de manhã. O Nasus, eu tive que prender ele ali um pouco. Porque ele tá querendo atacar o novo morador. Gente, eu vou falar pra vocês o nome dele. O nome dele é o Marli. Como eu disse a vocês, a gente não sabia se ia permanecer o nome que a dona anterior já tinha dado. Ou se ia trocar, né? Mas como ele atende pelo nome dele, ele tá até ali tentando subir no carro. Ele gosta de passear. Toda vez que ele sai aqui pra brincar, ontem foi a mesma coisa, ele fica querendo ir ali no carro. Oi, Skye. Eu tô gravando, filha. Eu tô gravando. Aí, eu tive que prender ali um pouco o Nasus, né, pessoal? Vocês sabem que eu não gosto de manter os meus cachorrinhos presos. Vocês veem ele sempre aí nos vídeos, no Instagram, no YouTube. Ele sempre solto. Inclusive, ó, tá aqui, ó. O Sky, o Sam. Tá todos dois brincando aqui solto. E agora eu soltei aqui um pouquinho o Marli. Deixa eu até dar uma olhadinha nele. Ele tinha corrido ali pra rua. Corri pra pegar ele, pessoal. Ele tá aqui, ó. Se adaptando ao novo espaço. Brincando com os novos irmãos dele. Aí fica querendo assim, ó. Subir no carro. Vou até botar aí umas fotos. Em um vídeo que eu fiz ontem. O Cleiton tava mexendo ali na moto. Aí tava com a mala do carro aberta. E aí ele subiu na mala. Entrou na mala. E ficou pulando pra querer entrar dentro do carro. Ele quer entrar no banco do carro. O carro, inclusive, tá ficando todo arranhado. Ó pra quê? As patinhas dele, ó. Tudo mancha. E aí... A gente chama ele de maramba. Eu... O Belinha tá falando que chama ele de quê, Beli? Maromba. Por quê, Beli? Tu chama ele de maromba? Olha ele andando. Beli disse que ele é maromba. Porque, ó, como é que ele anda? Ele anda pulando. O Sam não deixa ele em paz, gente. Porque o Sam, como ele é filhote... Aí o Sam fica querendo brincar. Mas ele não gosta muito de brincadeira. Ó. O Nasus, eu tive que prender ele no terraço. Eu botei uma coleirinha nele por enquanto. Porque Yuri, nesse momento, como é cedo demais, Yuri ainda tá dormindo. E eu só confio pra tomar conta do Nasus, Yuri, né? Porque o Yuri impõe respeito nele. Como ele é muito apegado a Yuri, então ele obedece muito. E como ele é muito forte, a gente não tem muita força pra segurar ele. Eu, pelo menos. E aí eu tenho medo de pegar ele com a corrente pra passear com ele por aqui. Ele tenta atacar o Marlin. E eu não consegui segurar. Apesar que quando a gente reclama, ele meio que para, né? Ele fica com medo da reclamação. Porém, eu ainda tô com muito medo. Mas o Marlin se adaptou muito aqui à nossa casa. Ó, pessoal. Como ele gosta de brincar. Como ele é macho, tem a questão de... Dele, assim, bater de frente ainda, né? Com os outros cachorros. Principalmente com os machos daqui. Que eu tenho com ele agora três. Um é o Nasus que tá ali, ó, pedindo pra vir brincar. Bichinho, eu vou pegar ele. Aí tem o Sam. Que o Sam a gente pegou recentemente. Mas é bebê ainda. Tá com quatro meses. E tem o Nasus. Que o Nasus, ele é adulto já igual a ele, né? Tem dois anos, na verdade. Fez dois anos mês passado. E aí, tá nessa fase de adaptação. Coloquei a guia aqui agora. Porque ele me deu esse susto fugindo. E aqui vocês sabem que não tem muro, ó. É só a cerca mesmo. Aí eu fico com medo dele fugir. Como ele ainda não tá acostumado aqui à família, aos comandos. E aí eu fico com medo dele sair correndo. Eu tenho que ficar correndo atrás dele. Mas ele tava solto, né? Vamos esperar aí uma semana. Pra ele poder se adaptar à rotina da família. Não sei se ele lá acordava cedo. Não sei se onde ele morava ele costumava passear. Mas pelo que eu percebi, ele adora um passeio. Toda vez que ele vê a guia dele, ele já fica querendo morder pulando. Pra poder passear. Porém, eu não posso deixar ele muito solto. Primeiro porque é um cachorro muito peludo. E aqui tem muito mato. Tem muito carrapicho que gruda no pelo dele. E do mesmo jeito que o Sam, que é a Sky, gruda muito carrapicho. Então a gente tem que tá cuidando muito. Porém, tem essa questão também dele fugir, né? Aí eu não posso deixar ele solto por conta disso. Peguei aqui o Nazas agora pra dar um passeio. Mas eu não consigo, gente. Com quatro cachorros. Ficar tomando conta dos quatro, né? Tem que esperar agora o Yuri acordar mesmo. Pra fazer um xixizinho. E aí, o Yuri fica com o Nazus. Porque o Yuri consegue controlar ele melhor. E eu fico tomando conta dos outros, né? Acredito que vai demorar um pouco pra se acostumar. Com o Din, também era assim, gente. O Din, quando o Nazus chegou pra nossa família. O Nazus já chegou com oito meses. Então ele já tinha todo esse tamanho. A gente não pegou ele bem filhotinho, não. Quando a gente pegou o Nazus, o Nazus já era grandão, assim. Já tinha oito meses. E também, como a gente pegou o Nazus de canil. E um canil. Eu não sei se ele costumava apanhar. Se ele ficava muito tempo preso. Mas quando ele chegou pra nossa família. Ele era muito recuado. Tristinho. Ele ficou muito tempo com o rabinho entre as pernas. Por muito tempo mesmo. Foram meses de adaptação na nossa casa. Ele não atacou. Nunca atacou a família. Mas ele rugiu bastante pra Belinha. Inclusive eu tinha até medo. De ele rugindo pra Belinha. De atacar, né? Porque Belinha pequenininha, magrinha. E ele sempre muito forte. Entroncado. Eu vou sentar aqui pra conversar com vocês, pessoal. Só um minutinho. Então, aí eu sempre tive muito medo do Nazus atacar Belinha, principalmente. Porque Yuri, desde o começo. Desde os primeiros dias. Ele sempre respeitou muito o Yuri. Respeitava a Cleiton também. Porém, Yuri, ele ficou apaixonado por Yuri. E aí, o que que acontece? Eu fiquei com muito receio no começo. E aí, a fase da adaptação dele com o Jim. Porque o Jim, quando ele veio, já era adulto. O Jim já tinha dois anos e meio, quase. E aí, veio um cachorro de porte muito grande. O Jim sempre foi muito pequenininho. Eu vou deixar uma foto do Jim aqui, gente. Dei a notícia de que ele faleceu faz um pouco mais de um mês, né? Mas vejam como Deus é maravilhoso. Mandou mais dois cachorros pra gente cuidar. É bronca, viu? Mas, enfim. E aí, o Jim fazia pra o Nazus a mesma coisa que o Nazus hoje faz pra o Marlin. Ficava mostrando os dentes. Rugindo. E chegou a tentar atacar o Nazus várias vezes. Porém, como o Nazus era muito maior e muito mais forte. O Nazus acabava tendo uma chaculejada nele, né? Pegava, às vezes, ele pelo pescoço. A gente passou por muito sufoco. Essa fase de adaptação. Até o momento que começou um a respeitar o espaço do outro. O Nazus ficava lá no canto dele. O Jim sempre teve um pouco de medo. Por conta do tamanho do Nazus. Porque ele sabia que não podia competir, né? Porque o Nazus sempre foi muito grande e muito mais forte. Porém, o Nazus também respeitava o Jim. Que o Jim foi o primeiro cachorro da casa. O Jim tinha mais tempo com a família. E o Jim era de porte pequeno. Então, ele não atacava. Depois da fase de adaptação, ele não atacou mais o Jim. Ele rugia ainda quando ultrapassavam esses limites, vamos dizer assim. Porém, a gente tinha receio do Nazus fazer algo com o Jim. Porém, nunca aconteceu, graças a Deus. E aí, é isso. Já falei demais. Estou conversando muito aqui com vocês, né? Mas é porque eu considero vocês aqui parte da nossa família. E aí, eu quero contar tudo. E eu sempre falo demais. Gente, quem conversa comigo pessoalmente, às vezes eu fico até rouca de tanto que eu falo. Eu gosto muito de falar. Gosto muito de conversar. E aí, quando eu começo a falar, eu não paro mais. E é isso. Mas eu já falei demais. Eu vou agora mostrar o outro morador que tem aqui. Que chegaram dois moradores essa semana. Semana passada, dia 2, foi feriado do Finados, né? E dia 1, se eu não me engano. Peraí, deixa eu recapitular aqui na minha mente. Peraí. Dia 30 foi eleições. E aí, nós fomos lá para Recife para votar. Porque eu já até falei para vocês que a gente não vota aqui. E aí, quando foi? Dia 30 ou foi 31? Agora, eu nem lembro quando foi as eleições. Se foi 30 ou 31. Mas, enfim. Foi as eleições. A gente foi na casa de um amigo nosso. E recebemos esse bichinho que eu vou mostrar para vocês. Eu não vou dizer o que é. Vou só mostrar. Nenê. Oi, Nenê. Ih, Nenê. Você quer pegar meu dedo, Nenê? Meu dedo, Nenê. Ai, gente. Que susto ele me deu. Olha, não foi nem que doeu, viu, gente? Que não dói a bicada dele. Foi mais um susto mesmo. Nossa, eu tomei um susto gigante. Um susto gigante achando que ele ia arrancar meu dedo. Mas, como é que essa coisinha vai arrancar meu dedo, né? Olha por aqui, ó. Ele quer brincar. Quer conversar, né, Nenê? Nossa, ó. Deixa eu mostrar para vocês meu dedo como é que ficou. Não tem marca nenhuma. Deixa eu afastar um pouco para ver se foca. Não está focando. Mas, ó. Foi só o susto mesmo. Ele está aqui, ó. Querendo conversar. Quer que eu bote o dedo para conversar com ele, né? Ó, ele está vendo meu dedo? Aí já fica doido. Ô, menino. Ó, quando amanhece, gente, ele já sai da casinha e já fica aqui chamando a gente. E aí, quando tem alguém perto aqui, ele fica já conversando. O velho botou o nome dele de louro. Porém, nosso amigo já chamava ele de Nenê. Aí, chama de louro, de Nenê. Mas, é uma graça, né, gente? Olha. Que coisa mais linda. Ó por aqui. Que coisa linda, gente. Parece um papagaio mesmo. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agora, temos dois novos moradores aqui na nossa casa, né? É o Marlinho e o Nenê. E é isso. Então, vamos aqui seguindo com as nossas programações normais. Fiquem aí. Ativem as notificações, tá, pessoal? Para poder ver todos os vídeos que a gente posta aqui. Receber em primeira mão. O YouTube sempre avisa em primeira mão. Para quem ativa o sininho ali nas notificações, tá bom, pessoal? E para os inscritos, claro. Então, se inscreve no canal. Deixa o like aí no vídeo. E não esqueça de ativar as notificações, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Que eu vou responder tudo para vocês, tá bom? Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!